A Secretaria Municipal do Meio Ambiente está pronta para fazer Florianópolis ir em direção às metas do Lixo Zero. A partir de agora, a coleta de porta em porta em 103 condomínios residenciais aqui no bairro do Itacorubim, Florianópolis, vai mudar. Nesses domicílios, será feita a coleta seletiva de plástico, papel, metal, orgânicos, compostáveis e vidros. É importante separar adequadamente o vidro. Tem alguns materiais que as pessoas acabam confundindo, achando que é vidro, mas não pode misturar. Um exemplo é a lâmpada, que interessante seria devolver no mesmo local, estabelecimento onde ela comprou. Porcelana também não pode, vidros com película e também é importante higienizar as embalagens antes de acondicionar nos contentores. Em 2030, a cidade deverá recuperar 90% dos orgânicos e 60% dos recicláveis secos, que hoje ainda vão para o aterro sanitário. Florianópolis é a capital que mais recicla no Brasil. Essa marca já é nossa. Trabalho que a gente vem fazendo durante os anos. Florianópolis, primeira cidade no Brasil a introduzir um modelo monomaterial e com quatro elementos. Um modelo europeu que só a capital do Lixo Zero podia ter introduzido. Florianópolis é a capital que mais recicla no Brasil.